Bom dia para todos os irmãos lá em Dom Pedro e também o resto do Brasil. Eu sei que hoje à noite, por volta de sete e meia aqui, há um encontro de pastores. E os pastores, a maioria, são pastores no sul do país. Apesar que tem o irmão Paulo Arrudo, que é o pastor do norte. E nós vamos ter um encontro. Agora eu sei que, poucos dias atrás, um bom amigo meu estava lá com os irmãos e até chegou a falar com os irmãos. Pregou lá na igreja. É o pastor Marcos McCutcheon e a sua esposa, a dona Dana. E eu amo muito esse casal, tem sido uma bênção para mim e para muita gente. Agora, hoje eu quero falar sobre uma das promessas, e há muitas promessas na palavra de Deus, em relação aos seus filhos. Agora, nós queremos começar anotando aqui, Jesus, pouco antes de ser crucificado, falou assim, que ele não ia nos chamar de amigos só. Ele nos chama de irmãos. E ele disse que Deus é o nosso pai. Essa era uma novidade para os que estão seguindo o Senhor Jesus Cristo. Ele é meu irmão maior e graças a Deus por isso. Mas há muitas promessas feitas na palavra de Deus em relação aos filhos de Deus. Agora, uma dessas promessas, nós nos encontramos no livro de Salmo, capítulo 37, versículo 4. E estou chamando, ou vou chamar a nossa devoção, esses minutos, juntos com os irmãos, deleitando-se no Senhor. Deleitando-se no Senhor. Salmo 37, versículo 4, que diz assim. Quer dizer, nós queremos nos alegrar no Senhor. Agora, eu sei que esses tempos em que nós estamos vivendo agora, são tempos bastante difíceis. E por isso, eu vou dizer, é um pouco difícil para sorrir, ou para deleitar-se, para agradar-se no Senhor. Agora, os crentes, geralmente, têm dois extremos em relação à promessa notável que encontramos aqui, em Salmo 37, versículo 4. Alguns esquecem a primeira metade do versículo, vendo isso como uma promessa incondicional para realizar de todo desejo. E não importa quão carnal ou mudano o desejo. No entanto, o versículo afirma claramente que o Senhor só nos dará os desejos de nossos corações, se primeiro nós deleitamos nele. Portanto, o versículo não é uma licença para o cumprimento de caprichos egoístas. Temos de lembrar das palavras de Tiago, naquela pequena carta dele, Tiago capítulo 4, versículo 3, quando ele diz assim, Pede e não recebes, porque pedes mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Bem, há outros crentes bem intencionados em um esforço para se proteger desse primeiro erro, vão para um outro extremo. Eles têm o jeito de fazer menos para minimizar ou querem espiritualizar a segunda metade dessa promessa que se acha nesse versículo e se torna essencialmente sem sentido. Eles fazem isso alegando que as promessas só se aplicam ao cumprimento de desejos espirituais. Mas, certamente crentes podem ter desejos que não são pecaminosos, mas também não são realmente, não são necessariamente espirituais. Certamente, o desejo de imortalidade se esquadraria nessa categoria. E Deus já nos prometeu em Salmo 21, versículo 4, Ele te pediu vida e tu a deixes sem longevidade para todos sempre. Os crentes podem desejar ver outras partes do mundo ou tocar um instrumento musical ou até mesmo explorar o vasto universo que Deus criou, mas não podem fazê-lo, talvez, nesta vida. Podemos ter que esperar a volta do retorno do Senhor para que esses desejos sejam atendidos. Mas eu vou lhe dizer esses desejos, esses pedidos, os irmãos vão conceder, conceder-a. E ele, ele o fará. Porque o Senhor é só escudo. O Senhor dá graça e glória a nenhum. Só nega aos que andam retamente. Ou na retidão. Salmo 84, versículo 11. Então, isso não deveria ser uma surpresa. Deus já nos deu o presente mais autorista e generoso que Ele poderia. Escute bem, Romanos 8, versículo 32. Falando de Deus, aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou. Porventura, não nos dará graciosamente com Ele todas as coisas? Irmãos, os crentes têm um Pai que está disposto incapazes de dar toda a poedade aos seus filhos. Mas não esquece, em primeiro lugar, nós temos de nos deletar. O Senhor, isso quer dizer adorar, obedecer, trabalhar em favor dEle. E Ele vai nos conceder os desejos de nossos corações. Peço a paz do nosso Senhor. Senhor, abençoe todos os irmãos e que hoje seja um dia muito abençoado pelo nosso Senhor Jesus Cristo. E até a próxima vez. E eu espero que até lá, espero que Ele volte, sabe? Estou pronto para me viajar, mas no retorno do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus te abençoe e eu te amo. Tchau.